Há 22 anos no Parlamento Europeu, quatro dos quais como presidente, o socialista alemão Martin Schulz anunciou que deixa Bruxelas para se dedicar à política do seu país e também deixa saudades no homólogo da Comissão Europeia. Jean-Claude Juncker disse que tenho trabalhado nos últimos dois anos de forma positiva e próxima com Schulz. Isso contribuiu para que as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia sejam agora mais harmoniosas do que eram no passado. Os socialistas desejam nomear outro eurodeputado para o cargo, a fim de evitar que as três instituições fiquem nas mãos do centro-direita. Mas o Acordo de 2014 prevê a rotação. Um analista disse à Euronews que o Parlamento Europeu considera que cabe ao centro-direita assumir essa função. Também poderá ser um liberal, nomeadamente Giverhofstadt, mas o Partido Popular Europeu fará eleições internas a 12 de dezembro e já há vários candidatos. A irlandesa Meret McGuinness e o francês Alain Lamassure haverá um verdadeiro debate interno sobre diferentes visões. Se será um homem ou uma mulher, se será uma pessoa claramente de direita ou com uma visão mais abrangente. Schulz deverá terminar funções a 16 de janeiro, quando decorre a votação no Parlamento Europeu para escolher o novo presidente para os próximos dois anos. Obrigado. Obrigado.